Vale da sombra, na morte não temerei, não temerei Ainda se o mar, vem e se agita, firme estarei Ainda se o mar, vem e se agita, firme estarei Ainda se o mar, vem e se agita, firme estarei Ainda se o mar, vem e se agita, firme estarei Ainda se o mar, vem e se agita, firme estarei És o Deus fiel, que faz o mar se abrir És o Deus fiel, que cuidarás de mim Nunca me abandonas, sempre estás comigo Eu quero ver só você, és o Deus fiel És o Deus fiel, que faz o mar se abrir És o Deus fiel, que cuidarás de mim